Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês algumas dicas para as mamães empreendedoras, como pode fazer render mais o seu dia, sua semana, como se organizar sendo mãe e empreendedora, principalmente para as mães empreendedoras que trabalham em casa. Por que eu estou dizendo isso? Porque gente, é muito difícil você trabalhar em casa, conciliar a rotina das tarefas de casa, com a rotina da criança e com a sua rotina de trabalho. Praticamente, vamos dizer aí, parece que são três rotinas dentro de uma semana só. É basicamente isso. Mas vamos lá, eu vou compartilhar com vocês, espero que ajude. Então, já deixa lá aqui nesse vídeo, se você não é inscrito, se inscreve rapidinho, ativa as notificações para você ficar por dentro aí de cada vídeo que a gente postar aqui no canal, tá bom? Então, vamos lá para essas dicas. A primeira dica é acorde mais cedo. Quando você acorda mais cedo, o seu dia rende mais, consequentemente, o seu trabalho acaba rendendo mais. A segunda dica é, define os seus horários. Horário para começar a trabalhar e horário para encerrar o trabalho. Tipo, ah, depois das oito eu não atendo mais ninguém, então se mandarem mensagem, você só vai responder no dia seguinte, entendeu? Ah, Luana, mas... Não, você definiu o horário, tem que respeitar o seu horário, porque quando a gente passa a trabalhar para a gente, a gente também não pode se tornar escravo do nosso próprio trabalho. Afinal de contas, a gente trabalha para a gente, para a gente ter liberdade também. A terceira dica é, tenha um dia de folga. Aqui eu reservei, eu tinha reservado o sábado, mas agora de sábado eu tenho que fazer entrega. Então, no domingo eu tento, assim, não fazer comida, não ir muito para a cozinha, porque é um dia que a gente vai para culto, é um dia que tem feira, então eu acabo diminuindo e tirando esse dia para dormir um pouco mais tarde, ou para descansar mesmo, assim. A quarta dica que eu deixo aqui para vocês é, tenha um canto da casa reservado para você trabalhar. Por que é importante isso? Porque quando você sentar ali naquele cantinho para você trabalhar, seja no computador, seja numa máquina, seja fazendo doces, o que for, quando você chega naquele cantinho ali, quando as pessoas da sua casa começarem a te chamar, mãe, ou isso, 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 você diz, agora eu estou no momento de trabalho, aguarda. E você não para o seu trabalho até acabar o horário determinado. Por quê? Aos poucos, as pessoas da sua casa vão entendendo que toda vez que você estiver nesse canto, você está trabalhando. No início, para mim, foi muito difícil, quando eu sentava ali na mesa para costurar, principalmente, o Bernardo começava a me chamar e queria atenção e queria isso, e chorava e reclamava do barulho, isso, isso, aquilo. Mas, aos poucos, eu fui repetindo para ele, sempre, filho, a mamãe está trabalhando, a mamãe precisa trabalhar, esse é o momento da mamãe trabalhar. E ele começou a entender, tanto que teve dias que ele falou, mamãe, você não vai trabalhar hoje? E aí eu falei, não, porque ele sentiu falta de eu estar sentando ali para costurar. Então é isso, a sua casa vai se adaptando também. A quinta dica que eu te dou para você, mamãe empreendedora, quando você acordar, tira o pijama, lava o rosto, faça uma maquiagem bem básica, nem que seja um corretivo para tirar as olheiras, um blush para dar uma corada na cara, um batonzinho e uma máscara de cílios. Só para dar um up e te deixar com aquela vontade de trabalhar. Pode parecer loucura? Pode. Mas é comprovado cientificamente que quando a gente acorda e a gente troca de roupa, e a gente lava o rosto, e a gente se prepara como se fosse trabalhar fora, o nosso dia em casa, o nosso trabalho em casa rende muito mais. Então, se arrume. A sexta dica que eu vou deixar aqui para vocês é, tenha um planner, uma agenda, um caderno, seja lá o que for. Mas tenha a sua rotina organizada de alguma forma em papel, para que você consiga ter controle, sabe, das suas atividades do dia, dos trabalhos da semana e tudo mais. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, aqui eu uso dois caderninhos. Um é para as minhas tarefas diárias. Então, aqui eu vou anotando as minhas tarefas, e conforme eu vou fazendo, eu vou riscando. E essa aqui é para marcar os pedidos da semana, quanto que eu recebi, quanto tenho a receber, as contas e tudo mais, todo financeiro, tudo que está envolvido ao trabalho está nesse caderno. E tudo que está envolvido às tarefas diárias, o que eu vou fazer está nesse aqui. Então, se você precisar ter dois cadernos diferentes, ou você ter um planner que você consegue já colocar tudo junto num lugar só, o que ficar melhor para você, o que deixar prático. Para mim, eu gosto de ser parado. Eu já tentei usar planner, tem até vídeo aqui no canal de planner, mas para mim é muita coisa para pôr num lugar só. Então, eu gosto de ser parado. A sétima dica é trabalho por produção, produção diária. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do que eu faço. Então, na segunda é o dia que eu saio para fazer compra, ou eu posso sair para resolver qualquer coisa na rua. Na segunda ou quarta, isso aí é os dias que dá para sair de casa. Mas de quarta até sexta, eu não posso sair de casa, porque quarta começa o corte, quinta e sexta, montagem e produção. Sexta-feira também eu faço as fotos, toda a sessão de fotos dos produtos, para depois poder mostrar para os clientes. E no sábado eu faço as entregas. Por que eu faço entrega no sábado? Porque a maioria das pessoas não trabalham de sábado, então fica mais fácil para poder encontrar comigo no metrô, numa estação de metrô e pegar a comida. Então, trabalhe por esse tipo de produção. Cada dia você faz uma tarefa, não te sobrecarrega, você não precisa sair todo dia de casa, e assim você consegue saber como vai rolar a sua semana. A oitava dica, que eu só vou reforçar, gente, mantenha a rotina. Para as mães que trabalham em casa é essencial manter uma rotina. É incrível que se você sai da rotina por um dia, você pode demorar mais de uma semana para conseguir se reorganizar de novo. Então, tenha a intenção de não se sobrecarregar nessa rotina que você vai fazer para você, mas tenta fazer uma rotina que seja tão gostosa a ponto que você não saia dela. E se precisar, que seja de uma forma que você consiga voltar rápido. Porque eu mesma, quando eu saio, chego a demorar 15 dias para conseguir me estabelecer de novo nas minhas rotinas. A nona dica é uma dica muito importante, você precisa anotar essa daí. Evite as distrações na hora da sua produção. Se você trabalha no computador, com internet, evite deixar a TV ligada para que os assuntos não te atraem, não te levantem, não te tire do foco. Desliga o celular e mantenha o foco ali no seu trabalho. E até use o celular, essas distrações, como premiações. Para cada meta batida, uma premiação. Usar 15 minutinhos no celular, enfim, essas coisas assim que você pode estabelecer aí para você. A décima faz parte da nona, que é desative as notificações das redes sociais. Que é ver você perder um dia inteiro, é você ir olhar uma mensagem de um cliente e ver lá em cima que tem notificação de Instagram, Facebook, YouTube. Aí você vai responder a mensagem do Instagram, a mensagem do Facebook, a mensagem do YouTube. Pronto! Aí quando, olha, o dia já anoiteceu, e o seu dia acabou, você não produziu nada, estava só na internet respondendo as pessoas. Então desativem, desativem as notificações, se for algo urgente, fala para as pessoas para te ligar. Porque se o telefone tocar, você sabe que é urgente. A décima primeira, gente, é uma dica muito especial. Se você trabalhar por produção, como eu, de tempos em tempos, faça uma pausa para você tomar um cafezinho, né? Tipo, tá duas horas ali, sentada, trabalhando, levanta, estica as pernas por 15 minutinhos, toma um café, uma bolachinha, não, 15 minutos é muito, né? Acho que 10 minutos dá para passar um café, tomar e voltar para a cadeira. E a décima segunda dica, gente, essa é muito importante. Estipule metas diárias para que você possa obter recompensas com essas metas. Então, bom, se eu cumprir tal meta nessa semana, eu vou me dar tal coisa de presente. Se eu cumprir tal coisa hoje, eu vou fazer isso, eu vou assistir um filme à noite, eu vou sair, eu vou... Enfim, você vai saber o que você gosta de fazer e coloca aí como recompensa de cada meta cumprida. É importante que se você trabalha para você, você se valorize, certo? Agora eu vou falar para vocês, gente, a dica master, tá? Essa é tipo uma dica bônus. Quando você tem crianças em casa, além de organizar as tarefas de cada dia, é muito importante estabelecer uma rotina da criança. E o mais importante ainda é que a sua rotina de trabalho não passe por cima da rotina da criança. Afinal de contas, nós trabalhamos em casa para ficar perto delas. E infelizmente, sem uma rotina estabelecida, meu, a mãe não cresce, com certeza. Aqui, por exemplo, a minha rotina é estabelecida de acordo com a rotina do bem. A rotina do Bernardo é a minha prioridade. Os horários dele, as refeições dele, essa é a minha prioridade. Afinal de contas, ele é a minha prioridade. E nos momentos que eu tenho a liberdade, eu encaixo no meu tempo de trabalho. Desde que não falte ali o horário dele, que eu não falte com as necessidades dele, eu estabeleço os meus horários de trabalho. Assim facilita. E também ter um dia certo para cada coisa facilita massa para mim. Eu não me cobro muito de casa, eu tento manter organizado. Mas eu sei que eu não vou dar conta todos os dias de trabalhar, limpar a casa 100%, fazer a comida, dar as refeições para o Bernardo no horário certo, banho, pôr para dormir e ainda produzir. Gente, é impossível. Fora que você tem que produzir foto, postar, divulgar o seu trabalho. Ah, gente, não, não, isso aí é impossível para uma mãe conseguir no mesmo dia. Então é por isso que é importante você dividir cada dia para uma coisa. Agora me conta, qual é a sua maior dificuldade de ser mãe e trabalhar em casa? Gente, eu espero que esse vídeo venha ajudar muito vocês, porque nós, mães empreendedoras, temos que estar juntas, unidas, uniforça. Então comenta aí, caso você tenha alguma lojinha no Instagram, no Facebook, deixa aqui no comentário, para que a gente possa seguir uma a outra e fortalecer esse trabalho aí. Essa corrente de mães empreendedoras, tá certo? Bom, gente, de verdade, espero que ajude. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.